Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fala agora, por favor Fala agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Leonardo Rocha A sensação do Maranhão Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fala agora, por favor Fala agora, eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim aonde está Música E aí Te amo